My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui dentro do apartamento decorado do Atmos, da City Incorporadora. Uma das maiores referências em altíssimo luxo, não só em Goiânia. É uma construtora que está... O trabalho deles tem sido reconhecido a nível nacional. Eles têm um prédio aqui, por exemplo, que é o Epic, que eu já filmei. Se você não viu o vídeo do Epic, você procura aí. Ricardo Martins Epic. Vocês vão entender o nível de imóvel que a gente está falando, tá? Como é que é? Ah, você vai deixar o card aí. Já clica aí no link para você entender depois. Ah, ele vai sair se ele clicar, né? Clica depois. Clica depois. Você tem que assistir o vídeo do Epic para você entender o nível de produto da City. É assim, referência em altíssimo luxo. E eu fico tão orgulhoso porque eu sou goiano, né? Então, tudo que vem de Goiânia, que começou aqui, deixa meu coração assim, feliz. Eu tenho todo um orgulho. E eles são daqui, conheci os proprietários, né? O João Gabriel e o Vitor. Os caras são feras demais. Pensamento assim, totalmente fora da caixa. E Goiânia, pensa. Você achando que Goiânia só tinha o quê? Cantor sertanejo e piqui? Não. A gente tem apartamentos luxuosíssimos. Esse aqui que eu vou te mostrar agora é o Atmos de 235 metros quadrados. Quase errei. 235 metros quadrados. Apartamento que fica no setor marista, bem próximo ao Bouganville. Sabe o shopping Bouganville? Perto dos colégios ali, tudo e tal. Super bem localizado? Pois é. É lá. Localização uma das mais luxuosas de Goiânia. Um dos bairros, eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado no marista, né? Apesar de não morar no marista, uma das nossas lojas fica ali e assim, sou apaixonado nesse bairro. Você tem a melhor gastronomia da cidade, melhores escolas, você tem medicina, tudo muito próximo, shoppings, parques. Então assim, é o filé de Goiânia. Aí você tem um empreendimento desse. 235 metros quadrados de apartamento. Ele não parece, já estou te falando. A sensação que eu tive, eu estava conversando com o Vitor e com o João Gabriel. Quando eles me trouxeram aqui, eu deixei eles me apresentarem. Pensa que luxo. Eu falei, os proprietários me apresentarem. Falei, cara, me vinde. Me vinde o apartamento. E a sensação que você tem é de um apartamento muito maior. Então a planta foi muito bem aproveitada. Foi muito assim, eles foram geniais no produto. Detalhes como, por exemplo, a altura do pé direito. Você vai reparar que é um pé direito mais alto que o convencional. Dá uma sensação de mais amplitude. Parece que o apartamento é maior. Dentro de uma área de metro quadrado um pouco menor. Então assim, você paga mais barato com a sensação de apartamento maior. Como é que é, Rica? O povo vai falar que eu sou baixinho. Não é, eu tenho 1,83m. Então olha só a referência aqui, o tanto que a gente tem aqui para cima e ainda está com rebaixo. Detalhe desse empreendimento, que aí eu jogo para você essa bola, tá? Você que está me assistindo. O que você acha de apartamento com piscina na varanda? Piscina dentro do apartamento. Isso aqui não é a área de lazer do prédio, tá? Isso aqui é a área de lazer do próprio apartamento. O Goiano gostou. A aceitação, a gente está lançando apartamentos aqui com piscina interna já tem algum tempo. Começou há muito tempo atrás, há muitos anos com o Excalibur. Ficou, assim, muito tempo sumido essa ideia. Agora trouxeram de volta. E a aceitação é muito boa. Todos esses empreendimentos que têm sido lançados com piscina dentro, está tendo, assim, uma saída muito rápida. Deixa aí a sua opinião. O que você acha? Você gosta? Você que está me assistindo. Eu, particularmente, vou fazer o quê? Sobe aí. Vamos dar uma bochinha para mostrar. Dá a volta aqui em cima? Mano, você vai me fazer cair aqui. Ó, inclusive, algo interessante, na piscina você tem esse pé direito duplo. A fachada do empreendimento foi construída de uma forma que você tem esse... As plantas, né, casaram com esse pé direito duplo. Então, você tem essa sensação top. Entenda o seguinte, aqui eu estou no decorado, certo? Como eu estou no decorado, imagina no prédio mesmo, tipo décimo andar. Aqui vai ser toda a sua vista do céu. É o skyline de Goiânia, você tem uma vista maravilhosa nas alturas, a sua piscinona. Já deixaram até o champanhe aqui, ó. O chandon está aqui. Você já tomar o seu chandon na sua piscina. As hidras. Eu gosto, tá? Eu, particularmente, Ricardo, gosto mais dessa proposta de piscina dentro do apartamento. Ai, cai não. A varanda ficou bacana demais, né? Uma varanda com churrasqueira, espaço muito confortável. Uma mesa que... Uma baita de uma mesa, né? Para oito, nove pessoas, tranquilamente. Aqui cabe até mais cadeira. Então, dá para você ter uma noção do tamanho dessa varanda, integrada com a piscina. Que está linda, né? Gosta de churrasco? Se você... Não sei se quem está me assistindo é goiano, né? Goiano. Gosta muito de churrasco. Então, uma churrasqueirinha na varanda é indispensável. Vamos... Ah, Rica, chega aqui. Eu, quando mostro apartamentos... Normalmente, quando é apartamento habitado, eu evito mostrar a área de serviço. Isso porque, assim, a gente organiza a casa, mas a bagunça a gente empurra para a área de serviço, né? Aqui, como é um decorado, então vale a pena mostrar porque ela está linda, perfeitinha, organizada. Aí dá para você ter uma noção do tamanho. Ficou uma área de serviço muito bacana. Aqui seria a entrada de serviço no apartamento. Ainda ficou um quarto aqui, que pode ser... Eu vi algumas propostas esses dias, em um outro decorado, onde eles pegaram esse quarto com esse banheiro e fizeram um ateliê. Eu achei a ideia muito interessante. Então, fizeram essa proposta de colocar um ateliê, onde seria o quarto, a dependência, né? Para funcionários. A cozinha é muito bacana, grande, integrada no estilo americano. Uma cozinha americana, linda. Esse fogão aqui, toda vez que eu vejo, eu acho bonito demais. Só que eu sou agoniado, gente. Eu ia ficar tentando limpar ele o tempo todo, porque você pega e fica o sinalzinho de dedo. Cara, eu tive que aprender a cozinhar, né, cara? Porque quando eu comecei a fazer dieta, mas só que o que eu cozinhei é muito simples. Eu só sei fazer frango, arroz, batata doce e ovo. Que é, basicamente, a dieta. Então, ela não lançou nenhum Masterchef, não. Ficou um escritório aqui. Hoje é, assim, indispensável a gente falar em um escritório para home office, para homeschooling. A gente percebeu isso, especialmente durante esse período de pandemia, né? Aquela pessoa que não tinha um espaço para escritório em casa, que não tinha esse lugar, sofreu. Teve que adaptar. Então, não sei se você está assistindo, se você conhece alguém que teve que começar a trabalhar na sala. Pegar na mesa de jantar e começar, ó, o Rica teve que fazer isso. Porque, né, a gente passa por lockdown, por toda essa situação. Então, viu-se que é indispensável ter esse ambiente. Eu passei por um lavabo aqui? Passei. Aqui na sala ainda a gente tem um lavabo. Entenda o seguinte. Como a gente está no decorado, aqui seria, de fato, a entrada do seu apartamento, tá? O elevador para aqui. Tem um pequeno hall aqui seu, hall privativo. Aí entra para o seu apartamento. Então, a área íntima ficou totalmente isolada. Eu gostei muito dessa planta por isso. Ela está isoladinha de cá. Pode colocar uma porta aqui. Fica a área social de cá. Mantém sua privacidade total para cá. Seja muito bem-vindo à área íntima do apartamento. Começando por essa suíte. Aqui, o que eles fizeram? Eles deixaram as suítes mais compridas, tá? Então, o que permitiu... Olha o tamanho desse armário dentro de uma suíte. Aqui entra aquele detalhe que eu te falei. Um apartamento de 235 metros, ele... Esse aqui, ele passa a sensação de ser muito maior. Porque a planta foi muito bem aproveitada. O armário é muito grande. Não, é gigante. Olha só o tamanho desse quarto. Normalmente, o quarto é mais quadrado, né? Aqui eles fizeram ele mais comprido. E eu, particularmente, gostei demais. Lugarzinho aqui para o Kids fazer tarefinha. Banheiro da suíte. Dá uma mostrada aí, Henrique, nesse banheiro. Banheiro espaçoso. Galera que assiste o canal do Ricardo. Galera que assiste o meu canal. É, galera que assiste o meu canal. Eu sou o Ricardo. Aqui, a gente tem mais uma sala íntima. Ficou aqui dentro. Dentro da área íntima do imóvel, né? Como eu disse, a gente pode colocar uma porta ali. Então, essa área vai ficar mais privativa. Mais com maior privacidade para você. Isso aqui é legal, só para quê? Para quê? Filho adolescente que não quer falar com a visita. Exato. Filho adolescente que não quer falar com a visita, fica nessa parte de cá, tranca a porta ali e pronto. Aqui, a gente tem mais uma suíte. Uma suíte praticamente espelhada daquela, só que eles rebateram a cama. Ele mudou a orientação da cama, né? Colocou ela para cá. Armário. Quatro portas de armário. Muito armário. Um camarim, que a gente chama, né? Camarim. Uma palavra antiga para isso que era penteadeira. Vocês ainda usam essa palavra? Penteadeira? Ou você acha estranho? Aí a gente está falando camarim agora. Aqui, o banheiro da suíte. Deixa eu mostrar o banheiro. Ah, antes que alguém pergunte. O pessoal fala assim, nossa, mas tem câmera em tudo. Até no banheiro, gente. Isso aqui é um apartamento decorado. Aqui não mora ninguém. Então, por isso que aparecem as câmeras. Aí eu faço os cortes dos vídeos, aí mostra lá a câmera no banheiro. Pô, nossa, tem câmera no banheiro. Não, calma. Isso é só um apartamento decorado. Aqui a gente tem a suíte principal. A cerejinha do bolo. Armários. De fora a fora. Em L. Então eu tenho armário aqui. Ficou um closet, né? Olha só a quantidade de armários, de espaço que a gente tem. Aqui, o espaço para o camarim. Imagino que colocaria um espelho. Ele deixou esse elemento vazado aqui, esse brise. Deixa eu ver se ele movimenta. Não, esse aqui não movimenta não. Deixou um brise, mas eu imagino se eu fosse utilizar espelhão de carro. Para sentar, fazer a make, gravar os tiktoks aqui. A cama. Caralho. Essa cama. Oh. Você corta essa parte. Eu não posso falar. Caramba. Essa cama, ela é uma King ou uma Super King. Ela é muito grande. Ela tem uma largura totalmente diferente. Ela é no mínimo uma King e talvez uma Super King. E ainda sobrou isso aqui de espaço lateral. Bastante espaço de lá. Então é um quarto muito generoso. Passa para lá, Rica. Dá um. Cai não? Não. Empurra não. Olha só o tamanho desse quarto. E aqui, depois do closet, depois do camarim, a gente tem... A gente finaliza esse vídeo agora na sala de banho. Olha só. Duas duchas. Aqui ficou duas torneiras, né? Normalmente são duas cubas separadas. Aqui eles fizeram em uma só. Só que, né? Para duas pessoas utilizarem ao mesmo tempo. Espelhão. A parte da banheira de imersão. Estou na paz de escolher as minhas, cara. Eu ainda não escolhi minha banheira. Aí eu venho todo decorado. Eu fico olhando e tal. Eu entro. Não vou entrar agora, não. Mas normalmente eu entro. Sinto se é boa e tal. Esse aqui é o Atmos, tá? Da CIT. Incorporador aqui é referência em altíssimo padrão a nível Brasil. Estou me aproximando deles. Se você é corretor, se você é cliente, independente de onde você more, né? Às vezes você não é de Goiânia. Mas está pensando em investir, ele já tem esse público, né? Já tem atendido corretores do Brasil todo, clientes do Brasil todo. É uma consultora que é referência. Pensou em altíssimo padrão, pensou em alto luxo. CIT, incorporadora. Você pode falar que os caras são muito bons. Fazem, assim, um trabalho de coração mesmo. É muito interessante trabalhar com essa galera. E é isso. Esse é o Atmos. Se você é novo aqui no canal, você não conhece o nosso trabalho, quero ir paraquedas para você esse vídeo, já se inscreve. É só clicar aí no inscrever-se. Clica no sininho, ativa as notificações. Você vai estar sempre por dentro dos imóveis mais maravilhosos. Não só de Goiânia, tá? Estou mostrando coisas do Brasil todo. E deixa o joinha aí, se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, deixa o joinha do mesmo jeito. Que isso. Te abençoa, vai te dar sorte. Muitíssimo obrigado, my dear, my darling. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que isso.